Olha, precisa até tomar uma aguinha, né? Qual o nome dessa? Essa música se chama Spiral, ela faz parte também do último disco. Então todo mundo pode conferir aí, YouTube, Spotify, todas as plataformas digitais. Luiz Gustavo Zago. Esse trabalho é um trio, né? Esse trabalho que eu procuro trazer aqui pra todo mundo. O primeiro de tudo é resultado de muitas aventuras musicais. Eu sou pianista, comecei tocando MPB, descobri o jazz, depois descobri a música clássica. E sempre trabalho muito trazendo e juntando um pouco desses universos. Então muitas dessas músicas aqui, o jazz é uma música que é altamente improvisada. Mas eu começo elas todas escrevendo na partitura e a gente começa escrevendo exatamente. O Tchê fica ali, ó, vidradão nas partituras ali, porque tá tudo cheio de bolinha ali pra gente... Então tem um pouco desse viés da música clássica e ao mesmo tempo, então, bebendo um pouco na fonte, tanto de todos os artistas que eu já trabalhei, como o Mafra citou, acho que a gente acaba sendo influenciado por tudo aquilo que nos rodeia. Então o fato de ter trabalhado com artistas diversos, pegar o Das Aranhas daqui, pegar o Lenine, o Baco, o Exu do Blues, a... Então, quer dizer, tudo isso, o Toquinho, cada um, a... orquestras muito diversas. Então tudo isso faz a gente aumentar o nosso vocabulário. E é isso que a gente faz, acho que é legal, quando a gente escuta a música, e ampliar o vocabulário. Cada vez mais a gente abrir os nossos ouvidos e aprender coisas novas musicalmente. É isso um pouco que todo mundo tá fazendo aqui, esse nosso exercício de hoje. Então essa música se chama Espiral, e agora a gente vai fazer uma música nova, que se chama Home, ainda não foi gravada, mas também... É que o disco tá quase saindo, mas sabe aquela coisa? A gente fica ilustrando mais um pouquinho, ilustrando mais um pouquinho, fica dando aquela maciada e não termina, tem que lançar logo esse negócio. Já tá pronto, né? Bora? Estão com vocês Home, uma música assim pra... Aquela, como se fosse a casa da gente, uma coisa muito... Muito confortante. Amém. 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 Amém.